Olá pessoal, eu aqui novamente, preparar um vídeo aqui do Aweb sobre saque para o Paypal e cartão de crédito abrindo aqui o Aweb vou clicar aqui no meu perfil opção sacar clicar aqui na opção sacar então pessoal, vou criar um vídeo aqui para vocês ensinando como sacar para o Paypal e para o cartão de crédito nesse momento primeira simulação de saque que eu vou fazer para o Paypal quando você entrar pelo celular, computador, notebook, seja dispositivo que você estiver usando no momento então o que você vai fazer, primeiro você vai clicar aqui na opção Paypal aí eu vou fazer uma simulação, vou mostrar aqui aqui ó, eu tenho dois valores aqui em cima eu tenho 18,100 quer dizer eu tenho 180 dólares em cima aqui embaixo disponível eu tenho eu tenho para saque vou escolher aqui o país primeiro vou escolher aqui o país cadê Brasil aqui embaixo disponível para saque nesse momento eu tenho 5,0 quer dizer, eu tenho 50 dólares para saque como é que eu escrevo esses números aqui dentro desse espaço aqui ó 50 dólares você vai colocar assim ó 5 0 60 e 5 isso aí é para o Paypal simulação de saque para o Paypal, tá vendo? coloquei aqui ó 5,065 com desconto aqui ó deu 506 que é 5 dólares de desconto no total líquido eu vou receber aqui ó com desconto já 45 45 recebendo comissões aqui ó da rede 45,59 quer dizer eu vou receber 45 dólares livre aqui ó você vai escrever o seu e-mail o e-mail do Paypal entendeu? você tem que ter uma conta no Paypal aprovada no Paypal entendeu? você vai colocar aqui o e-mail do Paypal nesse espaço aqui ó que eu vou colocar a ponta aqui você coloca o seu e-mail que está lá no Paypal colocou o e-mail aqui direitinho observa se não tem nada errado não tem um número, uma letra a mais para não estar errado aí você vai clicar em continuar quando você clicar em continuar vai pedir para você aceitar aceitar os termos você aceita os termos para dar tudo certo entendeu? aí você coloca a sua senha que você usa para entrar no qual app? ok? essa é uma simulação de saque para o Paypal saindo aqui da simulação de saque para o Paypal eu vou para a simulação de saque do cartão de crédito cartão de crédito escolhe o seu país entendeu? Brasil eu tenho 50 dólar aqui em cima o valor já está aqui ó tá vendo ó porque eu já fiz a primeira simulação para o Paypal então o valor já está aqui não precisa eu colocar mais o valor entendeu? aí eu vou escolher aqui o cartão aqui já está escolhida a bandeira são duas bandeiras ó Visa e Massa Visa e Massa se você colocar o cartão de outra bandeira não vai dar certo o que que você vai fazer? o número do cartão não tem aquele número grande que tem no cartão? então você vai colocar ele nesse espaço aqui que eu estou colocando o ponto ó não vai vou colocar zero aqui ó entendeu? você vai colocar ele aqui ó pronto depois que você colocou os números que tem no cartão você vai vir aqui ó qual o nome que está no cartão? entendeu? é John John? John Wick? não sei tem que ter um nome lá o teu nome no teu cartão você vai colocar o teu nome nesse espaço aqui ó entendeu? nesse espaço coloca o seu nome aqui colocou o seu nome aqui você vai colocar aqui ó nesse outro espaço aqui a validade qual seja? no seu nome ó 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 Agora eu vou colocar o código Aí é só continuar, clica aqui em continuar, aí você coloca a senha que você tem acesso ao app, para o cartão de crédito, funciona assim, entendeu? Meu sobrinho tá aqui e eu tô gravando o vídeo, então funciona desse jeito aqui, tá pessoal? Com sucesso aí para vocês, voltando aqui para a página inicial do app Um abraço Fui, fui, fala fui, fui Isso é um sete, é? É tio Tchau